Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu quero mostrar para vocês um acessório feito para as câmeras mirrorless da Canon. Essa linha EOS R, R6, R5, RP, todas essas que começam com R, que já tem o bocal aqui o mount RF. Esse mount RF ele não é mais o mount EF utilizado já em todas as câmeras do passado da Canon. Então todo mundo que já tem uma série de lentes EF ou porque possui outras câmeras também que já tem o mount EF ou EFS, sabe do que eu estou falando. Vai precisar do que? De um adaptador. Então todo mundo que compra essa câmera aqui acaba comprando junto um simples adaptador para poder colocar lentes nela com a entrada EF ou EFS. Que são os bocais aí, os mounts anteriores a essa linha aqui. E o que eu quero mostrar para vocês que na minha opinião é a melhor invenção de todas, principalmente para quem filma. É este aqui. Você olhando, você pode achar que é igual. Mas ele não é igual porque ele tem simplesmente um filtro ND variável embutido aqui neste adaptador. Então ele vai fazer duas coisas para você. Vai matar dois coelhos numa tacada só. Se você gosta de filmar e usar os princípios certinho aí da cinematografia. Usar os filtros NDs que são indispensáveis para vídeo. Eu não filmo sem. E isso aqui resolve o seu problema. Tanto é que eu até agora não tive coragem de investir em nenhuma lente com esse bocal novo RF. Porque justamente se eu comprar uma lente já com o bocal RF, eu vou colocá-la direto na minha câmera. E vou perder esse benefício desse adaptador com o filtro ND. E vou ter que voltar de novo a rosquear filtros NDs nas frentes das lentes aqui todos. E tirar e rosquear em outra quando eu trocar. Então pessoal, isso aqui é uma mão na roda. Basta você colocar a sua Canon, EOSR, EOSRP, R5, R6. Colocou aqui, vai pegar a sua lente com bocal EF ou EFS. Vai colocar também. E está feito. E se você quiser mudar o grau aqui, a graduação do seu filtro ND porque ele é variável, basta você girar essa catraquinha aqui. Você varia de 1.5 até 9 stops de graduação aí, de escurecimento da imagem do seu vídeo com esse adaptador aqui que tem os filtros NDs variáveis embutido. Pessoal, para quem não sabe, um filtro ND variável, você só gira a catraquinha e ele vai mudando então o grau de polarização. Qual que é a vantagem de você usar um filtro ND variável para um filtro ND fixo? A vantagem é a praticidade. Você com um só e girando isso aqui, você consegue ir graduando e resolvendo para qualquer horário do dia, em sol forte, em sol mais ou menos, ou em tempo um pouquinho nublado, de manhã, de tarde, de noite, enfim. Você usa um único filtro ND porque aqui tem toda a variação com o girar aqui dessa catraquinha aqui. Quais que são as possíveis desvantagens de usar filtro ND variável? Como ele tem mais ótica para ter essa combinação de você girar e essa ótica lá dentro se entrelaçar de alguma forma mágica aqui, que eu não sei como é que é, mas que cria isso aqui, tende a poder, conforme você vai graduando mais, deixando mais escuro, a alterar um pouquinho as cores e isso nunca é legal. Então, quanto melhor a qualidade do filtro, menos alteração vai ter e nesse caso aqui é muito bom. A alteração aqui ocorre quando está muito escuro aqui, quando você precisa realmente usar um filtro ND muito forte e graduar mais ele aqui. Existe uma variação, mas nada que comprometa o seu color grade, nada que comprometa a imagem. E já filtros ND fixos tem essa desvantagem de você ter que ficar trocando conforme a necessidade da graduação, mas por ser uma única ótica, tende então a ser mais fácil de você conseguir atrapalhar menos a imagem, menos alteração de cor, possivelmente não vai alterar a nitidez. Então, filtros ND fixos tem essa vantagem de provavelmente conseguir uma imagem menos prejudicada do que filtros ND variáveis que pode prejudicar um pouquinho. Mas é uma mão na roda e esse aqui está aprovadíssimo, as imagens ficaram shows usando esse filtro ND aqui, eu usei e aprovei. Pessoal, com esse adaptador aqui fica difícil agora eu investir realmente em lentes RF, porque para vídeo, realmente essas lentes elas são excelentes. Esse mount RF está vindo com lentes realmente incríveis, uma nitidez absurdamente cristalina, as lentes estão realmente vindo de primeiras com esse mount RF. Elas estão com uma qualidade muito boa, é o que tem de melhor da Canon nos dias de hoje. Mas eu vou continuar investindo em lentes com esse mount EF, porque para mim eu não quero perder esse benefício, para mim é mais vantagem eu usar o adaptador aqui e usar essas lentes com o bocal EF, do que comprar lentes novas e perder esse benefício aqui. Antes que alguém me pergunte, esse adaptador aqui não compromete o desempenho do foco automático, de toda a sua lente, continua perfeito, para mim não tem diferença nenhuma, vai funcionar tudo conforme você tivesse colocado aqui uma lente correta. O adaptador é muito bom, original da Canon, não tem nem o que falar. Pessoal, então é isso, eu já vou nessa e se você curte conteúdos como esse, você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, curta esse vídeo e até o próximo, até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON